E aí você precisa, que é aqui que começa a trabalhar a questão da transição segura, você precisa de um planejamento, de um passo após outro passo e outro passo, por isso que se chama transição. Não dá pra você simplesmente falar assim, bom, eu tenho minha vida aqui, eu trabalho no hospital, eu trabalho numa drogaria, eu trabalho num laboratório, eu trabalho seja onde for e eu não quero mais nada disso e amanhã eu vou começar a trabalhar e viver só de estética, não é assim. Mas você precisa tomar uma decisão, você precisa de um direcionamento pra você construir resultados diferentes. E o que são resultados diferentes? Os resultados diferentes são aqueles resultados que você não tinha antes. E eu brinco aqui sempre, que normalmente quem nasce grande é monstro. Então, quando você começa, geralmente, um empreendimento, a tendência é você ir um passo de cada vez. Você começa a ser conhecido, você começa a entender como que funciona o segmento, você começa a identificar quais são os procedimentos que mais você gosta de fazer e aqueles que dão mais retorno. Então, tudo isso, tudo isso, ele contribui pra que você gere a resposta. E depois, por fim, você tem a recompensa. O que é a recompensa? É ganhar dinheiro, é ter o reconhecimento, é encantar os clientes e, por fim, sentar no trono da autoridade.